Cara, de todas as facas caras e raras que eu posso ter no inventário e que eu tenho, essa daqui é uma das minhas prediletas, que é uma Classic Knife Crimson Web Field Tested, float perfeito, na minha opinião, que é o float que preserva aquele detalhe clássico da faca clássica do jogo. É uma faca barata, essa faca aqui custa no máximo estourando 300 dólares. A Classic Knife, ela chegou em uma das atualizações mais importantes do CSGO, mais importantes não, mais significativas. Porém, na minha visão, a Valve errou e errou feio, ela errou feio. Mas assim, é um erro que dá pra corrigir e que eu acho que, inclusive, dá pra corrigir de maneira fácil e eu tenho certeza que toda a comunidade aprovaria, né? Afinal, é uma faca que foi colocada no CSGO para ser nostálgica, para fazer referência à faca padrão do CS1.6 e do CS Source. Então, já que é pra fazer essa referência, vamos fazer essa referência da forma mais importante, né? Acho que vocês ainda não entenderam o que eu tô falando, enfim, eu vou explicar. Pra quem não tá ligado, rapaziada, quando o CSGO foi lançado, isso lá em 2012, nem skin existia, né? As primeiras skins, incluindo as primeiras skins para facas, chegaram em 2013. Porém, a Classic Knife só foi colocada no jogo em 2019, quando a franquia CS completou 20 anos. E aí, a Valve foi lá e lançou uma caixa em comemoração, né? A CS20 Case. Essa caixa é irada. Todas as skins fazem referências ao jogo, né? Do CS1.6, CS Source, CSGO, enfim. Sensacional. Nessa caixa também, a Valve trouxe de volta a Classic Knife para o CSGO. Que, pra quem não sabe, era a faca padrão do jogo no CS1.6, no CS Source. Na real, era a única faca do jogo. Naquela época, não existia skins de facas. Era só esse modelo e pronto. E, mano, assim, a Valve trouxe exatamente a mesma faca, tá ligado? Ela tem o mesmo detalhe, ela tem o mesmo formato. Ela, inclusive, faz a mesma animação que fazia no CS1.6. Deixa eu mostrar a animação pra vocês. Uma animação, mano, irada. Uma animação involuntária, né? Toda faca tem animação de saque, né? Algumas possuem duas. E toda faca tem animação de inspecionar. A Classic Knife tem uma animação involuntária. Ó, vamos ver se ela... Aqui, ó. Pronto, ó. Eu não apertei em nada. E ela faz aqui a animação. Eu acho que isso é algo único no CS. Eu acho irado. Porém, teve um erro, mano. Teve um errozinho aí da Valve. Bem, essa faca aqui foi lançada pra ser uma faca clássica. Uma faca nostálgica. Pra trazer nostalgia. Pra fazer referência. E acertou em tudo. Menos em uma coisa que, na minha opinião, seria o maior diferencial. Seria o detalhe diferente de todas as outras facas do CSGO. Que, no caso, é a forma que o personagem segura a faca. Aqui no CSGO, o personagem segura a Classic Knife deitada. É, não que isso seja ruim. Se levanta, baiano! Mas, no CS 1.6, no CS Sers, era totalmente diferente. Ele segurava a faca em pé. Nenhuma outra faca no CSGO se segura em pé. Então, na minha opinião, se a Valve colocasse a Classic Knife pro personagem segurar em pé, ficaria muito mais legal. E essa animação já foi recriada por alguns usuários. Eu vou mostrar pra vocês. E eu quero ver quem vai discordar de mim. Principalmente que eu jogava 1.6, eu tenho certeza que vai preferir a Classic Knife da maneira que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, dá um link. Ó, CS 1.6. Classic Knife em pé, na mão do boneco. Aquela animação clássica. Aí que a Valve trouxe de volta para o CSGO. Sensacional. Legal. Bacana. CS Sers, mesma coisa. Faca em pé. O boneco põe até um pouco da mão ali na... Na lâmina, parece esquisito, né? O dedão, enfim. Mesma animação. No CSGO. A Classic como ela é. Deitada. Mano, vocês podem até comentar agora, mano. Tá da hora assim, cachorro. Pra que mudar, tá ligado? Tipo, não dá pra ser 100% nostálgico também. Nem ficaria tão legal a faca em pé no CSGO. Eu ficaria, tenho certeza. Eu vou mostrar agora como ficaria. Ó, que é como ela é hoje. Padrãozona. Ó, mano. Ia ser muito mais louco, rapaziada. Olha esse rework. Tá maluco, mano. Tá maluco. Tio. Cara, se a Valve muda isso... Eu acho que o preço da Classic Knife ia subir muito. Porque a demanda da faca ia aumentar demais, mano. Demais. Quem já tem, ganharia uma grana, né? Minha visão. Olha isso, mano. É muito louca. Ó, ó, o saque. A Valve tá brisando, mano. A Valve tá brisando, pai. E é fácil pra Valve, guys. Porque, né, se um player já conseguiu reanimar, imagina a Valve que tem toda uma equipe pra isso. Comenta aí o que você acha, se você concorda comigo ou não. Só lembrando, tá, rapaziada? Essa opzinha aqui, uma op medusa com vários adesivos do Fallen, eu vou sortear esse mês pra quem utilizar o cupom M9 lá no CSGO.net. Então, se você utilizar o cupom ou se já utilizou, não deixa de preencher o formulário, né? Mano, não deixa pra amanhã porque você vai acabar esquecendo. E, pô, é um item de mais de 5 reais, um item que pode mudar a sua vida. Enfim, não deixa de utilizar o cupom M9 lá no CSGO.net. E dar a sua opinião sobre a Classic Knife. Se você concorda comigo, comenta aí. Se você não concorda, comenta também e explica o porquê. Mas, assim, não vou falar que a Valve trollou, né? Porque ela lançou a faca. Mas eu acho que o detalhe mais importante foi ignorado. Minha opinião. Incene.gg, o melhor site para você dar um upgrade no seu inventário. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRON337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, use o cupom DOG. Com ele, sempre ganhe 30% de bônus na hora do depósito. Link do site na descrição.